Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 82 da prova de código 02 CFSEA 1ª de 2024. Vamos ver o que essa questão fala? Bom, eu estou corrigindo essa questão antes de ter saído o gabarito oficial, tá? Tá? Caso você esteja vendo esse vídeo após o gabarito oficial, dê uma olhada na descrição para saber se essa questão foi anulada ou não. Eu vou te mostrar o detalhe que faria essa questão ser anulada, mas a gente vai desconsiderar isso, tá bom? Até porque pelo gabarito provisório, essa resposta que eu vou falar para vocês é a resposta que eles consideraram certa. Tem todo um contexto para essa questão ser anulada, em virtude de um detalhe que eu vou falar, tá? Mas vamos fazer para a gente não perder essa questão tão bonita por causa desse detalhe? Vamos fazer mesmo assim, tá bom? Então, repetindo. Tá procurando saber se essa questão foi anulada ou não? Dê uma olhada na descrição, que se ela for anulada, eu vou deixar para vocês aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Com calma, bem devagar, com todo o talento que vocês têm. A figura a seguir representa uma trajetória circular. Eu ampliei a figura aqui do lado, tá bom? Que tem um móvel cuja massa é de 1 kg, que realiza no plano vertical ao solo, em um local onde a aceleração da gravidade é 10 m por segundo ao quadrado. Então, vou botar aqui a aceleração da gravidade. Vou botar aqui a massa desse cara. Agora, vou botar até em vermelho, hein? Olha que me caguetando aqui. No ponto mais alto da trajetória, no ponto mais alto da trajetória, vou botar aqui, tá? No ponto mais alto da trajetória, a velocidade tangencial desse móvel é igual a 10 m por segundo. Agora, o que estragou a questão? Sendo este o maior valor de toda a trajetória, tá? Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui não era pra ter sido falado. Era pra ter ficado somente até aqui, tá? Só que aí, ah, quis inventar, acabou se dando mal. Tá bom? Então, como continuar? Considerando que a energia mecânica do móvel se conserva, olha só a contradição. Ele tá falando que a energia do móvel se conserva durante todo o movimento. E que a energia potencial ao nível do solo é zero. Então, o potencial gravitacional a gente vai fazer em relação ao solo, tá? Assinar a alternativa que indica corretamente o valor da força centrípeta. Ele quer saber o valor da força centrípeta, o módulo, em Newton, no ponto mais baixo da trajetória circular. Tranquilo? Bom, então, aqui no ponto mais baixo da trajetória, eu vou ter aqui a força centrípeta, tá bom? Então, como é que eu calculo força centrípeta, gente? A força centrípeta, também chamada de força resultante centrípeta, que é até o nome certo, é mv² sobre r. Então, essa força centrípeta vai ser igual à massa 0,1. A velocidade aqui, tá? Que eu vou chamar de v'. Então, vai ser o v' ao quadrado, que eu não tenho, dividido pelo raio. Bom, gente, se tudo vale 2, então daqui pra baixo, que é a metade, vale 1 metro. Então, o raio é igual a 1. Show? Show? Então, repararam que pra poder resolver esse exercício, eu preciso descobrir quanto que vale essa velocidade v' aqui? Eu preciso descobrir esse cara aqui, tá? Olha agora a contradição. Ele falou que a energia mecânica se conserva. Então, beleza, tá? Então, a energia mecânica aqui no ponto 1 vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto 2. Beleza? No ponto 1, eu tenho altura em relação ao solo. Então, eu vou ter mgh. Só que lá no ponto 1, eu também tenho velocidade. Então, vai ser mv² sobre 2. Show? Vou mudar agora pra cor verde, pra gente separar tudo direitinho. Aqui embaixo, eu tenho também altura em relação ao solo. Então, vai ser mgh altura verde. Essa altura aqui, tá? Só que ali embaixo, eu também tenho velocidade. Então, eu vou ter energia cinética. mv'² sobre 2. Conseguiu entender que a gente vai descobrir aquele v'? Olha que legal, galera. Eu posso cortar as massas, porque elas aparecem em todas as parcelas, tá? Da soma igualdade. Então, eu posso cortar aqui a massa. Fechado? Agora, eu vou substituir os valores. Não posso cortar mais nada, tá? Não inventa, não. Pelo amor de Deus. A gravidade é 10. A altura vermelha é essa altura toda aqui, tá? Que vale 3 metros. Mas, a velocidade que ele falou que é a maior, vale 10² sobre 2. Isso vai ser igual. Vamos agora passar para a parte verde. A gravidade, que é 10. A altura verde, que vale só daqui para baixo, vale 1. O v'² sobre 2. Show? Então, deixa eu fazer a conta aqui, tá? 3 vezes 10, 30. Mais 10², 100. 100 dividido por 2, 50. Aqui vai dar 10 vezes 1, 10. E aqui o v'² sobre 2. Essa soma vai dar 80. E esse 10, quando passa para o negativo, vai ficar 80 menos 10, que vai dar 70. Então, aqui é 70, que é v'² sobre 2. Logo, deixa eu fazer aqui do lado. O nosso v'² vai ser igual a 140. Show? Passo 2 para cá multiplicando. Eu poderia parar por aqui, mas eu quero fazer até o final para você ver uma coisa. Logo, o v' vai ser a raiz quadrada de 140. Se você tirar a raiz quadrada de 140... Bom, qual é a raiz quadrada abaixo de 140 que existe a da pesata? É 121, que é a raiz de 11. E de 12 é 144. Então, vai ser 11 vírgula alguma coisa. Tá? 11,8 mais ou menos. Faz a conta aí depois, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que incoerência. Ele falou que lá no ponto mais alto era a maior velocidade da toda a trajetória. E não é. Lá no ponto mais baixo a velocidade é maior. Então, para essa questão estar coerente, o texto ficar coerente, ele teria que não falar nada ou simplesmente falar que no ponto mais alto a velocidade é menor. Vamos explicar? Como a energia mecânica se conserva, conforme ele perde altura, ele perde potencial gravitacional. Então, para compensar, ele tem que ganhar energia cinética. Então, a velocidade aumenta. Aí, quando ele sobe, ele ganha potencial gravitacional e ele perde velocidade. Tá? Então, ele pecou nessa parte do texto. Então, é bem provável que a especialista anule ou que ela faz o seguinte. Não compromete a resolução. Se ele fala que não compromete a resolução, a gente entuba, tá? Mesmo o texto ter falado besteira. Entendeu? Tranquilo? Mas vamos continuar, tá? Então, não sei se vai anular ou não, tá? Com a coisa ali na descrição depois. Mas vamos continuar como se a gente não tivesse reparado isso e tivesse feito de forma normal. A força centrípeta vai ser igual a 0,1 vezes. Quem é V' ao quadrado? V' ao quadrado é 140. Então, por isso que eu já falei que poderia ter parado por aqui. Então, V' ao quadrado é 140. Bom, 0,1 vezes 140 é igual a 14 newton. Esse é o valor da força centrípeta. Tranquilo? Entendeu? Comenta aqui o que você achou. A Ea fez bem anular? Se ela foi anulada, a Ea não era para ter anulado? Tá? Se eu fosse, tá? O cara que estivesse lá na Ea, Eu ia falar que esse texto não compromete a resolução da questão. Porém, eu entendo, Eu entendo muito bem, tá? Que eu, como sendo aluno, eu ia falar que isso atrapalhou minha interpretação. E aí? O que você acha? Anula ou não anula? Foi legal ter anulado? Se você estiver vendo depois de ter saído a correção. Ou não foi legal ter anulado, tá? Deixe seu comentário. A única coisa que eu não quero anular é essa aproximação minha com você, tá? Porque eu quero te ajudar. E para isso, eu estarei com você. Até o final da sua preparação. MEC. MEC. MEC.